Lulas recheadas a Castro Labureiro Salsa Cenouras Tomates Pão ralado Limão Caldo de peixe Azeite E vinho branco Quanto aos utensílios temos o fuzil e facas média e pequena A agulha de cozinha Espumadeira Colher de pau Tachos Um passivite E finalmente o recipiente de barro em que serão servidas as lulas Para a preparação da iguaria começamos por picar a cebola Utilizando as facas pequena e média Corta-se seguidamente a cenoura Que foi previamente descascada Em rodelas finas Espremem-se dois limões Para lhe extrair o sumo Que deve ser passado pelo passador chinês Para evitar a queda das sementes Seguidamente Arranjam-se as lulas Separando primeiro a cabeça e os tentáculos do corpo Retira-se a bolsa da tinta e o bico Retira-se a pele E lava-se muito bem o interior Devendo também tirar-se a cartilagem Vamos agora cortar os tentáculos em pequenos bocados Que iremos reservar Elicie cosa anderen E a권 E a molde E a parte A world E a planta E a tribe E a foundation A seguir, tira-se a pele e as sementes ao tomate para o que se devem mergulhar os mesmos em água fervente durante alguns segundos, depois de lhes retirar o pedúnculo. Aqui está, introduzimos-los em água a ferver durante alguns segundos, depois retiram-se. E pelam-se com a ajuda da faca pequena. Cortam-se então ao meio e espremem-se ligeiramente para lhes retirar as sementes e o líquido, ficando apenas a polpa limpa. A polpa é então cortada em bocados grosseiros. Em culinária chama-se tomate concassé, do francês. Numa caçarola, deite-se o azeite e a cebola picada deixando-o refogar ligeiramente. Adicionam-se o tomate e os tentáculos já cortados. Tempera-se com sal fino e pimenta moída. Depois, verifica-se se os tentáculos estão cozidos, junta-se o pão ralado, formando assim o recheio. E aí temos o recheio. O recheio é então introduzido dentro de um saco com boquilha lisa e vamos agora rechear as lulas. Introduz-se o saco na boca da lula e com uma pressão, esta é recheada. As lulas são cozidas com palito para evitar a saída do recheio quando dá cozedura. Coloca-se um tacho ao lume deita-se a manteiga deixando de reter e adiciona-se o resto da cebola picada deixando-o refogar sem ganhar cor. Juntam-se as cenouras em rodelas a folha de louro, previamente lavada e um raminho de salsa. deixe-se refogar. As lulas estão colocadas sobre este refogado e vamos agora picá-las com uma agulha de cozinha para evitar o seu arrebentamento. adicionam-se 2 decilitros de caldo de peixe 2 decilitros de vinho branco e temperam-se então com sal fino. e pimenta. O tacho é tapado e deixa-se cozer em lume branco durante 30 minutos. verifica-se o ponto de cozedura e depois de estarem prontas as lulas são retiradas ou decantadas para o recipiente em que serão servidas. retiram-se os palitos retiram-se os palitos e depois de estarem prontas 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 o molho está agora pronto para ser deitado por cima das lulas. aqui está deixa-se ferver lentamente bornece-se com as batatas cozidas torneadas polvilham-se as batatas com salsa picada e serve-se bem quente. Então, tchau!